Boas malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, espero que seja tudo bem com vocês aí desse lado, espero que sejam a ter um ótimo fim de semana, malta, e hoje é um vídeo muito especial para nós, para a família Lanterna Vermelha, para a comunidade aqui do canal, isto porque, malta, é hoje, e aliás, eu já te peço, fica até o final do vídeo, peço-te encadecidamente só este vídeo, fiquem até o final porque eu tenho muita coisa para te revelar. É hoje, malta, que eu lanço oficialmente o Discord do canal Lanterna Vermelha, finalmente, malta! O link oficial está na descrição, portanto, é só tu entrares, se já tens conta, já sabes como é, faz parte da família, entra, fala comigo, fala com a malta, aqui é futebol 24 horas por dia, e agora, esse lema é mesmo a valer, malta, porque, além dos vídeos, vamos falar, vamos estar a interagir 24 horas por dia, durante os jogos de Porto, Benfica, Sporting, podemos jogar FIFA uns contra os outros, porque eu criei várias salas para isso, já vos vou contar tudo, se ainda não tens conta, malta, não tem nada que saber. É só escreves Discord no Google, tanto vale para smartphone, como para computador, como para outro dispositivo, e entras, crias conta e entras pelo link no meu servidor, e é só fazer parte da comunidade a partir daí, malta, com todas as regalias que isso traz, e malta, isto é para nos juntar, para interagir, para falarmos como uma família aqui no canal Lanterna Vermelha. E ficou tão bonitinho, malta, eu demorei tanto tempo para criar isto para vocês, olha aí só! Eu estruturei o servidor como se fosse um clube de futebol. Tem a sala principal, onde toda a gente pode falar, toda a gente pode ver, comunicar, mandar vitais, falar do árbitro, falar dos jogos, mandar recados, etc. E essa sala chama-se estádio, malta, portanto, é o nosso estádio onde podemos fazer tudo o que quisermos. E depois, há aqueles setores mais privados, designados apenas a certas pessoas. O que é que isso quer dizer? Basicamente, tu quando entras, é-te designado um subnome a um subgrupo, ou seja, se tu fores benfiquista, o teu subnome é Águia, e tens acesso à sala dos benfiquistas, e onde só benfiquistas podem falar e comunicar, além de mim, obviamente, que eu aí posso ter acesso a todas as salas. Mas portistas, suportinguistas e adeptos de outros clubes não podem ter acesso nenhum à sala, aliás, nem lhes aparece essa oportunidade. Se fores portista, o teu subnome é Dragão, e tens acesso à sala portistas. E suportinguistas têm acesso à sala de suportinguistas, e o vosso subnome é Leão, obviamente. E os adeptos dos outros clubes estão a ver este vídeo e estão a perguntar. Então, e nós? Malta, para já vocês falam na sala principal, que é onde toda a gente fala, é a sala principal, ok? É essa, é o estádio. Depois, se houver um mínimo, tem que haver sempre um mínimo, de 5 adeptos desse clube, eu crio essa sala. Imaginemos, 5 adeptos do Braga, eu crio a sala para os bracarenses. 5 adeptos do Vitória, eu crio a sala para os adeptos do Vitória. Estão a entender? Criei também 5 salas de jogo, malta, vocacionadas para o FIFA, onde podemos jogar uns contra os outros, eu contra vocês, e vocês uns contra os outros. Há um limite máximo de 2 pessoas em cada uma dessas salas, ok? Para não haver confusão, tem que haver microfone, senão não dá para conversar, não é por texto, estas salas. E comunicamos, então, para jogar um Fifazinho online, para eu vos vencer. Basicamente é o que se trata. Não percam tempo, malta, entrem, não vos custa nada. As pessoas que estiverem no Discord mais para a frente no canal, irão participar ativamente nas lives, nos vídeos, etc. Vão ter muita participação, vão ter voz ativa. E mais, ainda não acabou. Daqui a 1 ou 2 meses, quando o Porto, Benfica e Sporting lançarem os novos equipamentos para a próxima temporada, eu vou lá a cada uma das salas dos portistas, Sportingistas e Benficistas, e vou sortear uma camisola desses clubes. Ok, malta? Façam parte do Discord, o link está na descrição. Eu aguardo por vocês lá. Com a necessidade de equilibrar as contas, o Futebol Clube do Porto colocou o jovem Fábio Silva à venda e estabeleceu um valor mínimo de 40 milhões de euros, segundo conta a bola. O Fábio, por sua vez, já avisou que gostaria de ficar pelo menos mais uma época no clube. De lembrar que o Mais Futebol revelou na semana passada que o avançado iria renovar com os dragões até final de 2025, no final desta época. Agora é certo. O Sporting vai encaixar 9,5 milhões de euros pela venda de Mateus Pereira ao West Bromwich. Além dos 500 mil euros pagos inicialmente pelo clube inglês para o empréstimo do brasileiro, o jogador tinha também uma cláusula de compra obrigatória, caso cumprisse 30 jogos no Championship. E esse número foi alcançado este sábado frente ao Birmingham. Com quantos anos Pelé fez o seu primeiro golo no Mundial? 14, 16 ou 17? A resposta na parte final do vídeo. Diz o jornal Record que Seferovic está na linha da frente para ser titular no próximo jogo frente ao Santa Clara. Bruno Lages terá gostado da resposta do avançado no momento em que entrou no jogo com o Rio Ad e pondera colocar o suíço no 11 inicial. Quem também parece ter ressuscitado é Zivkovic, que esta temporada fez apenas 60 minutos e voltou a entrar nas contas do treinador do Benfica. De lembrar que na próxima época o sérvio passará a oferir 2,5 milhões de euros limpos e por isso se recusa a sair. Luís Castro, técnico do Shakhtar Donetsk, sagrou-se campeão de futebol da Ucrânia depois de vencer ontem o derradeiro encontro do campeonato ucraniano. No final da partida, o treinador português mostrou-se muito satisfeito e festejou com os jogadores. Rui Vitória vai continuar pelo menos mais dois anos ao serviço do Al Nasser da Arábia Saudita, depois de ter chegado a acordo para a renovação do contrato. O clube até revelou que o português aceitou reduzir o salário face às dificuldades financeiras que a pandemia do Covid-19 trouxe. No regresso do campeonato inglês, o Wolverhampton venceu o West Ham por 2-0. A Adama Traorea levou a bola até à linha de fundo e cruzou para o cabeceamento certeiro de Raul Jiménez, que abriu o marcador. Ao minuto 84, à lei da bomba, Pedro Neto fez o 2-0 final. Que estouro! Diz o Coutinho Mercato que a Juventus pediu ajuda a Jorge Mendes para trazer Raul Jiménez do Wolverhampton para Turim, no sentido de substituir Higuaín na próxima época. Mas segundo a mesma fonte, os italianos ficaram chocados com o valor pedido pelos ingleses. Entre 50 a 60 milhões de euros. Um montante que a Juventus considera muito exagerado. A Juventus vai tentar agora o empréstimo com opção de compra, mas é envolver outros jogadores no negócio. Na Bundesliga, com o Bayern já campeão, o Dortmund não tirou o pé do acelerador e muito menos o fez a Land. O norueguês marcou os dois golos da vitória dos amarelos sobre o Leipzig e continua a impressionar tudo e todos. O Eintracht empatou a uma bola com o Colónia. André Silva não marcou desta vez, mas estava lá à base d'Ost. Em Espanha, o Atlético de Madrid venceu perto do fim o Valladolid por 1-0. Vitolo, de cabeça, fez o único golo da partida. João Félix foi substituído aos 64 minutos. O Betis despediu o treinador Rubi do comando técnico da equipa nesta madrugada. A derrota com o Bilbao foi a gota de água, numa altura em que a equipa do William Carvalho se encontra na 14ª posição da tabela. Segundo o jornal espanhol Marca, o PSG perdeu um enorme e importante trunfo para esta reta final da Liga dos Campeões. Edison Cavani está de saída do clube e não terá aceitado jogar até ao fim da temporada pelos franceses. O vínculo termina daqui a nove dias, portanto, o uruguaio não tem qualquer obrigação com os goleses. Com quantos anos Pelé fez o seu primeiro golo no Mundial? A resposta é 17. Em 1958, Pelé fez o seu primeiro golo no Mundial com 17 anos. Para saberes mais, subscreva o canal. O vídeo fica por aqui, malta, e eu hoje não tenho nenhuma pergunta para vocês, porque o foco hoje é o Discord. O link está na descrição. Não percam o tempo, malta. Se acabaram de ver o vídeo, eu vou estar no Discord a falar, além de vos estar a responder aqui, obviamente, nos comentários. Portanto, se não queres fazer parte do Discord, não tens de o fazer. Não és obrigado a isso, obviamente. Obrigado pelo teu apoio desde já aqui no canal com o like, com o comentário, por estares aqui a ver. Muito obrigado, malta. Eu vejo vocês amanhã com um novo vídeo. Até lá. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho